Contra o sol, sou forte, sento na casa Minha metralha agora cheia de mágoas Eu sou mais um cara Cansado de correr na direção contrária Com o pódio de chegado, bem de se namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu sou tortado Saiba que ainda estou rolando estratos Porque o tempo, o tempo não para Oi, dia sim, dia não Eu vou sobreviver de ser um alinhão Pra claridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Suas ideias, eu vou confiar os fatos Não, o tempo não para Eu vejo o futuro repetindo o passado Eu vejo o museu de grandes Novidades, o tempo não para Não para, não Não para E eu não tenho data pra comemorar Às vezes os notícias são do palivar Eu morro na orgulha do paliru Nas noites de frio A tua piscina tá cheia de ratos Suas ideias, eu vou confiar os fatos Mas se você achar que ainda estou rolando estratos Não, o tempo não para Eu vejo o futuro repetindo o passado Eu vejo o museu de grandes Novidades, o tempo não para O quê? Não para, não Não para não Não para não Obrigado.